Se prepara, fiquem espírito com a oração, deixa Deus se manifestar, amém, glória a Deus, Senhor Deus e Pai, te louvamos e te glorificamos, ó Deus, rendemos graças ao Senhor Deus, Pai, nós queremos esta noite, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações, através desta vida do Pastor Cláudio, Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe, ó Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as nossas necessidades espirituais, o Senhor conhece cada vida aqui, cada mês, o Senhor conhece cada plano, Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, e através do Teu Espírito Santo de Deus, nós sabemos o que o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor promete, o Senhor curva, o Senhor salva, e nesta noite nós queremos colocar as nossas vidas, os nossos corações, diante do Senhor, diante do Senhor, para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, desculpá-lo, o Senhor, prepara-te, varão, Palavra, em nome de Jesus, amém, Irmã, Senta um pouquinho. Eu falo no nome do Senhor. Eu me perdi de estar aqui. Eu me perdi de estar aqui. Estar aqui. Não pensa. O que Deus fazia através da minha vida? Que é Deus. Não faz nada. A gente não faz nada. Se não for Deus, depois chega a lugar em mim. Eu estava olhando, tentando, trazendo uma palavra. Eu uso o celular porque eu uso a palavra lá do celular. Bom? Eu mexendo o celular. Não estou mexendo. Às vezes eu digo uma foto. Pastor, eu gostei. Achei muito bom aqui. Pastor Adriano, Deus abençoe. Pastor também. Eu fiquei muito tempo morando fora do Praticíncipe. E a maioria das escritas na Europa faz o que eu dou e o que vocês fazem. Eu morei também no Japão. E lá também a maioria das igrejas fazem sim. A gente não pode pagar a obra. A gente não pode desistir. Deus tem pra vida da gente. Você chega em uma igreja e fala que o Japão tem instrumento. E olha aqui. Tem instrumento. Só que às vezes eu tenho músico. E durante a mensagem eu não estou contando com os testemunhos. Deus vai te abençoar. Abençoar a sua vida. Olha pra alguém. Muita gente bonita aqui. Viu? Olha pra alguém bonita aí. Deus vai te honrar. Olha que interessante, Pastor. Essa menina aqui com cabelo enroladinho eu acho que ela está com a presa. É? É óbvio que você fez. Uma pergunta. Olha, eu vou cantar porque Deus colocou no meu coração. Eu estava lá para trás. A luz apagou. Eu estava treta. Aí eu vou. Nós vamos voltar. Ela veio e passou até de novo. Eu comei com a cara de chefe de carinhosa. Quem conhece sorriu pra mim? Não sabe. Muita ela sorriu pra mim. Eu sorriu pra tudo. Sabe o quê? Que está em linde bom. Na área musical. Já está na área. Ele vai ser uma torna boa. Vai ter uma palavra, vai cantar e vai ser uma pisa na terra. Aí eu pego nela. Pra ela ver qual que é de Deus. Pra a senhora ver como Deus é tremendo. Essa menina é um milagre. Ela está aqui porque Deus deixou ela de ver com a causa de você. Porque quando você escolheu pra ela e não desistiu da vida. Essa menina é um milagre. Até hoje, quando ela acorda, mesmo quando você é irmão, você nem transmita, transparecendo pra ela. Vai acompanhar, vai acompanhar, pra ela não ver as suas lutas, as suas lágrimas. Aí ela sempre tem uma palavra de fé. De Deus. Não é mentira, irmão. Não é de Deus. Por quê? Porque ela não está com esse cara com essa menina. Eu já conheci. Eu já conheci 11 anos. Não sei qual a vida. Vem? Olha o milagre aí, irmão. Aleluia. É até oito, hein? Oito, quinto. Tá, o mundo já fica logo. Eu peço em cada minha cabeça. Eu peço em cada minha cabeça. Às vezes eu me esqueço. Não sei se eu vou até ver a noite. Eu peço em cada minha cabeça. Não sei se eu vou até ver a noite. Eu peço em cada minha cabeça. Eu peço em cada minha cabeça. Ócas. Eu peço em cada meu coração. Se eu me esqueço. Eu tenho um estudo de cura. Amém. E Deus está dando uma salvação dela também. Mademus é uma grande filha. Porque a minha emoção que está sobre a vida dela. E na própria vida dela vai Embaridada Essa senhora aqui Está precisando de uma coisa Vai, vai dar um abraço Vai lá Deus está durando aqui neste lugar A vontade da regra Sobrematurada A voz da vida A vida A vontade é fascinante Mas nem me faz tudo Eu não faço nada Mas nem me faz tudo Eu não especializo Em abençoar O poder E a vontade de Deus é que já se eu vi E um novo tempo Um novo tempo Vai, 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 vai Glória a Deus E ele tem uma parte De outro medo Uma flor E aí sim Um verde verde O verde verde Vai, 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 vai Uma porta vai se abrir E a glória financeira Vai vir com o nosso pastor A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Eis um carinho Eis um carinho Eis a batete Eis uma reforma Eis uma porta se abrir Fazendo o inimigo fugir E um grande sorrir Se abençoar Isso e não faz O um before Está e não faz A glória do Senhor Aqui muito de criança Jovem e adolescente Gente, eu posso tirar isso aqui? Aqui vocês são crentes mesmo? Que bom que passou nem de gravata. Esse tempo atrás, eu sou novo na cidade. Aí, eu tava com uma agenda pra atender. E eu tô feliz que eu ia atender a agenda. E me pediram uma foto, aí me mandei uma foto, uma roupa e vai ver. Sem gravar, aí não me aceitaram. Vocês crentes? O povo perde a bênção por julgar a Paris. Não é? E se a gente for pesquisar até o mundo, você vai ver quem fez a gravata como homossexual. E ele correu até com AIDS. Se você pesquisar no povo, aí você vai saber. Aí as pessoas acham que a gravata vai trazer o mundo todo. Não sou religioso, viu? Eu amo a casa de Deus. Esse tempo eu tava em Brasília e o Espírito Santo falou assim, grava essa música. Porque esse tempo eu ia dar muita coisa, eu nem ligo de trabalho. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi isso. Eu perdi isso. E tu deixa a porta. Deixa ela entrar na porta. E vai te ajudar. Abençoa ela. Eu vejo uma porta com uma chave, irmão. E a chave tem quando volta. Deixa ela entrar na terra. Deixa ela entrar na terra. Aleluia. Eu perdi isso. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Ele tem quando sair, passando cartão, supondo. Lá no Japão a gente fala o nome disso. de soquei, soquei, S-O-G-O, soquei, G-O-U-E, soquei, é buscar as pessoas em casa, até quem tem carro, vai pra parada de ônibus e a gente sai buscando, a gente já fez muito isso, ele já faz isso, ele já faz, olha aí, ele já faz soquei, imagina com o ônibus que não vai ficar pegando, não, eu não toco com o ar-condicionado, nem chique, dá pra fazer a obra e a gente tá tratado as novas, aí tem nem que ele me chamar, me chama só pra tudo não, quero ir pra lá, furrasco, piscina, glória a Deus, amém. Agora é o salmo número 51, é salmo, não é capítulo, é música, eu ando muito, clima, você vai passar umas palmas aí, aí vai ficar tudo bem. Meu pastor também. Vai passar a palma, eu trabalhei pra igreja universal do Rio de Janeiro, muitos anos, eu e o André, e uma época eu tava lá em São Paulo, em Brasília, na IUD, aí eles filmavam, aí o pessoal ficava, 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 ficava quietinha, ao mesmo tempo, sempre me chamava de salmo. É salmo 51, 11. Não me lances fora da Tua presença, na rede divina, o Teu Espírito? Salmo. Glória da minha alegria, da tua salvação, supercúrgica e comunidade, em dores, caleços, regressores, teus caminhos, pecadores, converterão a ti. Livre-lhes do que me sangue, ó Deus, Deus é minha salvação. Minha língua louvará, obviamente, a tua justiça. Abre-se aos teus largos e à minha roupa e proa o povo, pois não desejo o sacrifício que eu não usaria, e não te deleitei sem holocaustos. O sacrifício para Deus, o Espírito que é brancado, o coração que é brancado e cumprido, não desprezará o Senhor, o Senhor não despreza, o coração que é brancado e cumprido, sempre que eu vou cantar, amém? Eu estou com o tempo bom. Dá para me cantar aqui aí, com o Espírito? Vou pegar rapidinho. Olha que interessante. Não sou pregador, sou profeta. Aqui um pouquinho eu paro aí, irmão, e dá glória a Deus aí. E se você achar, a forma que Deus vai te suprir, e a gente às vezes olha para a nossa idade assim, que eu devo ter humildade, e diz assim, cabelo pisado e tal, a gente não vai ter nenhuma oportunidade. O Brasil já está definido, para quem é novo, imagina, para o cara da minha idade. Só que a gente está debaixo de uma promessa. Amém. Amém. E Deus não fica devem ter nada para mim, nem para tudo. E Deus vai dar uma porta para esse outro. Vai lá. Que me dê a ele. Dá uma graça para ele, eu digo para ele assim, a porta que Deus te abriu hoje, ninguém vai te deixar. Deus vai trazer uma alegria para a alma desse outro. Eu me impune uma pessoa boa. A Bíblia diz assim, que Deus iria os passos bom e bom, e no seu caminho se comprasse, se cair em qualquer área da vida, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Deus segura a tua mão. Deus que é justo, coloca tudo nas tuas mãos, e vai te prosperar. Aleluia. Pode ser claro. A palavra de Deus é para ti, é finança, viu? É finança dele. Mas não é. Coloque mais ouro. Vem com o pai. É casado, o Senhor? Garrava-lo hoje, toma um pé de chinelo, e fica bem. Está feliz. Ele fica no ocultão. Deus não te amizouar. Ela está aqui, eu falo bem. Está chegando. Amém. Ele é o próprio povo do Sul, né? Deu ropa, também. Queridos, a Bíblia diz que Davi, ele fez esse salmo num momento muito difícil na vida dele. Alguém que nunca pecou, levanta a mão. Alguém que nunca encerrou. Nunca caiu, nunca encerrou em alguma coisa. Tem palavras, vem lá. Alguém aqui que já encerrou, já encerrou, já encerrou. É muito bom. Irmão, olha que interessante. Olha que interessante. O Davi, a minha irmã estava agora em Jansalém, e vocês viram na internet, foi para o Guadiar. Quem deu o Guadiar? E o Israel foi para o Guadiar, né? Ela estava recente lá agora. Ela veio ao Brasil, e o que eu fiz aqui no colo? Então, quem colocou esse salmo aqui? Foi bom, né? Não baixei, eu pegou um rabo de calabasta aqui. Não foi. Não foi assim, não foi. Não foi. Aí, deixa eu... Deixa eu falar aqui. Irmão, aí ela estava em Jansalém, olha que interessante. Aí estava bombardeando, acabando, matando cada gente. Os árabes brigando até hoje. Brinham e subiu até hoje. Né? Exaú, e Jacó, brinham até hoje. Eles brinham até hoje. Aí, ela disse assim, eu estava falando para a minha internet, ela disse assim, ó, pode dar problema na internet aí, porque vai, estão bombardeando aqui, e chamaram a gente de papel para todo mundo sair de Nazaré aqui, e ir para Jansalém, porque Jansalém é mais seguro. Irmão, até o mandamento falando, Jansalém é mais seguro. Estou entendendo? Aí, lá em Jansalém, tem um lugar chamado Sítio Babil, Sítio Babil, onde fica no palácio. Aí, lá, ele não é lembrado, porque ele caiu, porque ele caiu, pegou a pão dele lá, e se vê esse salvo aí, cantado ali. Ele não é lembrado, cara, vocês dizem que eu vi, que pôs o homem lá na frente de uma batalha para morrer, né, cometer o seu discípio, não. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. O que que Deus quer te passar hoje? Irmão, se eu estou aqui, não é que eu sou um bom sinão. Se você está aqui, e Deus vai permanecer, porque ele me diz, aquele que a pessoa rola, é completar, não é o dia de Jesus. Se alguém ainda está morrendo de dar trabalho, é difícil, não é? Você casou o que quis, com ele. Você está entendendo? Hoje eu estou aqui no vídeo dizendo assim, que quem faz as escolhas não é Deus, não é a gente. É gente. O povo acha, o povo que se mudou na roça que não quer namorar, o povo acha gente ver é isso aqui. Vou dizer a você, eu vou olhar o café, o pastor pega o irmão para fazer outra coisa na igreja, aí ele fala assim, eu vou orar o meu filho. A moça que não quer achar o café ou vicisência, eu vou orar o meu filho. Porque no passado, Deus escolheu Eva com a dama, e olha o que deu. Imagina você escolher alguém, sem a direção de Deus, você não pode escolher uma pessoa, porque ela canta, porque ela prega, e aqui na frente, olha a peça. Vocês sabiam disso? Eu vim plantando uma entrega ali em casa, tem gente que quer me caturar, ele quer ir lá, mesmo que os outros falam, é outro que eu. Tem mesmo, outro que eu não vejo. E eu estou perto de mim, lá do que ele está, eu me fico. Mas quem que eu estou lendo? O que eu quero te dizer? Nós somos igrejas, pessoas que têm falhas, mas no meio de pessoas que amam você, que amam você, que perdoam você, que perdoam essa pessoa, que dão uma oportunidade para você, que dão para mim, eu que sou o pregador, eu não toco não, eu porque ele me amou primeiro. É o que é bom, faz, acontece, toca bem não, é o que Deus ama. O Davi foi que ele foi, porque Deus amou o Davi. O próprio Davi se levou assim, em pecado, me concedeu a minha mãe. Há alguns textos, se você for observar na vida de Davi, você vai dizer assim, não, o Davi era bastado. Enquanto o homem tinha a filha de Gessé, com outra mulher. Se você for ver alguns textos, e o tratamento do próprio pai dele, Gessé, o tratado, ele tratava de Davi mal. Tu é ruivo mesmo? É. Em Israel, em Israel, o ruivo, até o outro, eles se pesaram. Davi, que era ruivo, era ruivo. Davi, estava no pásco, por que, pastor? Porque ele tinha que trabalhar primeiro, no pásco, ou mulher, tinha que estar, ou escravo. O Davi, como filho de Gessé, ele não era, ele não quis saber falar, estava com Gessé, não, vamos falar. só que Deus me desculpou da vida. Davi, matou um simião, foi lá. Sabe o que escreve que tu vive em essa situação que Deus vai fazer você virar um herói? É isso que você não consegue, sempre que Deus vai ser um herói, para ser um bênção. Ah, pastor, mas nessa área da minha vida, eu sou muito. Deus tem que poder me mudar e fazer o milagre acontecer. Deus tem que colocar sobre a tua vida uma alegria, um vinho, um filho de alegria, que nada mais não quer de você. A Líblia diz que Neemias serviu vinho para o rei, porque ele comeu com o rei. E ele foi salvo que o povo de Israel estava sofrendo e Jerusalém estava destruída, as portas estavam ferradas. alegria, e quando ele pegou o vinho para servir para o rei, ele levou o vinho, só que o rei olhou para a cara dele e disse, você não está bem, não. Quantas vezes a gente tem que servir o vinho, passar alegria para alguém e a gente está triste. Não é, não é? Não é? A gente tem que passar alegria para alguém, mas a gente está triste, não é, não é? Passar com o filho até com o marido, nem ele sendo caro do mundo, nem vigia na terra. Aí, o rei olhou assim e disse assim, ó, você não está bem, não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele abriu o coração para o rei, que conhece a história, o rei deu uma carta para ele, ele pôde ir e passar pelas terras, foi honrado e o povo foi abençoado também na vida dele. Por quê? Mesmo triste, ele não vai obceir a alegria. Não deixa, irmão, ah, pastor, mas eu não estou feliz. Basta ser alegria. Basta ser alegria. Ainda há um vinho de Deus quando eu estou viva. Essa menina levantou de uma pasta de joia às vezes uma criança não me deu nada. Mas eu, como o cara que já estou na obra há 40, eu já trabalhei 43 anos de obra agora, dia 30 de junho, não fala bem nada, bicho. Aí, eu entendo, eu vejo, eu consigo enxergar. Não é que Deus constiga a tua vida para mim, não. Ele inclui a tua vida particular, muitas vezes, mas ele mostra na minha alma ou que mostra muitas vezes em visão. até que eu não vi visão nenhuma hoje aqui. Mas Deus falava muito na minha alma. E Deus falava muito com Davi na alma. É tanto Davi falava com Deus e com a alma. ó minha alma, espere em Deus. Olha o servente daqui. Ah, o cara era carnudo, tinha tanto na mulher que pegou a minha dor. Era carnudo dele. Vou tirar isso não. Mas olha que situação. Era um homem que era sensível na alma. Ele era quebrantado, ele falava com a alma dele. Ó minha alma, espere em Deus. Aleluia. Da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha a claridade que nós vimos. O que ele tinha de claridade mais, pastor? Ele amava a casa de Deus. Aí ele escreve o guardado a tua casa, a angolia diz para si que ele venceu os teus altários. Ele amava esses teus. Teve erro. Ele fez o senso, contou o exército, contou todo mundo, aí entrou no coração dele e passou perda. É tipo assim, vocês entenderam um pouquinho? Eu chegar aqui e me achar. Com meus músculos que não tem, eu vou me achar. Eu sou arrependo. Eu sou o pecador, ou o pastor, a mão se enlouro, eu sou a arrabo, eu amo, eu faço esse texto. Quem vai ser Deus? Ah, mas eu sou mais fugido do pastor. Quem é um digito é o pastor, porque Deus é o pastor. Ele é o anjo da igreja. Você pode ser o profeta, pode ser cantor, pode ser o que for, pode ter dinheiro, você não vai mandar o pastor. Quem manda o pastor é Deus. E se o pastor não vigiar na terra e querer obedecer a ordem de quem quer manipular a vida da igreja, a vida do pastor, como o pastor vai ser tratado e a vida acaba. Eu trabalhei com um cara chamado Miller. Quem já ouviu falar do Miller, jogador de futebol? Eu acho que eu não quero. Da minha, da minha, da minha, não é? Essa morena aqui, não é? Não é? desse menino não. Esse aqui é que eu não me lembro, tá? A minha, de não ter esse menino. Também vejo. Olha cá! Ele estava rico, rico, rico demais. Aí largou esse povo. Larra bem. Gira cá, brinca com o dinheiro do dano. Brinca com o dinheiro do dano. Honra a sua família. Respeita a sua casa. Respeita o seu marido. Guarda para que o carinho adiante e não é fiel à família. Não adianta, se vai com fé, não adianta sobre pregação. se tiver, não adianta pregar ele. Honra a sua família. E ele, abençoado, eu trabalhei para ele. E ele disse, exibir a mim, vai contar o hino que eu quero. Esse aqui já me tirava a casa. Eu gosto de contar o carinho da aula. Aí, eu estava ganhando, tinha que obedecer. Lá era tão chique que o retorno lá da igreja, era imutível de ser quase por cima. O som, tinha ninguém de som, porque o som era no computador já programado e ele mexia sozinho. Como se fosse um vantagem ele ia levar. Se aumentasse muito, ele baixava por pouco. Se ficasse muito baixo, ele aumentava por pouco. O som, ninguém mexia no som. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, só não tinha na boca. e uma das coisas que ele errou, ele falou assim, ninguém é aquilo que se santizimar nem afetar, porque é o banco. É o banco. Quando ele fez isso, eu falei, nossa, vai se arrebentar. Você pode ficar pilonário, milionário, para se ficar afetado, ajudar a obra, fazendo o possível. Vejo bastantes amigos meus até vendendo um carro para poder fazer. Amém! Mas sim, o cara está ficando que vai e dizer para o povo não abençoado, sai da segredita. Sabe por quê? A igreja não prega oferta, não prega a Bíblia, não prega até contra batismo, mas dá, dá um teorismo. Não é a igreja correta. Você não vai desimar, nem ofertar, você não vai para o inferno no caso de desimar, viu? Se tudo não é oferta e coisa aqui, você não vai para o inferno. O que que faz? Mas também você não vai prosperar. Você pode com o mundo chorar, jejuar, e dizer se você não ofertar com uma mensagem para um triunfo, com uma triunfo, você não prospera. Irmãos, tem leis para o inferno. Isso aí, tudo bem. Aí, acabou tudo. Entendeu? Acabou em ver, acabou tudo. O que que eu quero dizer só para o Davi para me encerrar? A Bíblia diz que Davi ele teve um arco sexual para o abdô, para a mulher até ele engravidou. E Deus usou o papel para você que eu errei. E o Davi antes que o profeta apontar o dedo para a cara dele está lhe falando não, o homem que fez isso tem que correr. Aí o profeta o Davi é você. Aí o Davi e o profeta diz assim, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. E ele vai morrer. Aí a vida diz sabe o que é? Que Davi eu vou fazer aqui, segura aqui. Vamos começar a outra palavra, vamos fazer aqui. Ó, o Davi fez isso aqui, ó. deitou e pôs a cara no chão e ficou sete dias em um jejum intenso dos seus últimos olhar para ele e dizer assim, sai daí Davi, vem comer, vem tomar vinho Davi, deixa a alegria e mostrar para você ele. Ah, mas ele não tinha pecado para contigo, mas por que ele está ali insistindo? É, mas nem de sempre vai dar certo. Ah, mas o que não deu certo sempre para mim? Eu vou resistir na vida, eu vou morrer e eu vou morrer em igreja, viu? É assim. A vida diz que ele ficou sete dias por quê? A vida diz que durante os sete dias o menino ficou vivo. Aí eu julgo isso provavelmente ele ficou sete dias desse jeito. E a vida diz que ele entrou num jejum igual a opção. Não levante a mão sem não passar vergonha. Há quanto tempo você não jejua, né? Há quanto tempo você não ora em casa, né? Há quanto tempo você não leva em casa ou você não ora com o seu marido, ou com o seu filho, seu filho? Há quanto tempo? Você bem sincero, sabe por que que eu oro em jejum? O povo fala assim, nossa senhora, é demais, esse jejum é demais, lá de ser testa. É que eu sou fraco. Eu não oro em jejum porque eu sou forte. Eu oro em jejum porque eu sou fraco. Se eu não olhar em jejum, eu posso cair, eu posso errar, eu posso fazer alguma coisa absurda. até eu ler no evangelho se eu crer. Porque essa carne vem aqui do pé sanguíneo, Essa carne aqui tem defeito, eu já fiz muita coisa errada. Nervoso, desse tamanho em próprio trânsito. Enfrentei em quarto, apanhei nas batidas. Quase morri, mas quase chato dele. Olha o caminho para o cliente. O dia eu estava no meu dia e eu estava lá e comprei um carro zero na Citroën, esse foi em 2005. Ele não era, só era assim. Esse carro sem falas era um carrão. Eu paguei cinco, 36 mil reais que eu voltei de jabon, lá na mesa. Tá, comprei. Aí eu estou indo lá para Sobradinho, Brasil, que é Distrito Federal, deve saber. Aí eu estou lá andando lá na 4x8 que é uns comércios e eu estou no celular fechando outra agenda para mim, né, o homem total e o sinal estava vermelho. Passou uma pessoa atrás de meu caminete e o cara pensa aqui, buzilou. eu falei, que o demônio é esse? Aí a gente repre tira uns palavrões bóscal, né? Demônio, cura de balaão, vaca de bazão, satanás, bóscal, e por aí vai. Eu lá, Jesus, Jesus que vai, meu nervoso, eu tinha servido muito, eu teve que libertar muito, sangue de nordestino, de paraipano, e tudo era peixeira, meu pai tudo era peixeira, tudo era peixeira, eu falei, meu Deus, no céu, tudo era barbeia, brigada, ativa, eu fui criado assim e eu fiquei bravo. Aí eu abri, eu estou andando, e o cara está atrás e eu falei, eu vou matar esse mundo. Eu tenho que pregar, acabei de pregar o mundo, eu vou matar esses satanais. Aí, Jesus, eu fiz, eu me peguei, fiz ele, e ele estava aberta, eu parou, eu me peguei, não tinha nem glória, pisei, eu me peguei, ele batei, eu me peguei, ele saiu, aí eles estavam correndo assim, eu saí, o carro atrás, 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 aí eu me peguei, eu me peguei, e desceu, eu me peguei, eu me peguei, ele já nasceu, na Assembleia da União, o meu amigo, e eu tinha que pregar, mas não me limpa, entender, ela sem saber, e ele levantou, ele falou, ele morreu, ele falou, eu estava brincando com você, aí eu tive que ir para o corpo, morrer, eu me peguei, eu me peguei, eu me peguei, eu me peguei, nunca mais, eu fiz isso comigo, sabe isso que você faz, eu me digiro, eu vou te matar você, os homens, não comem comida recrutada, não dá valor à esposa, não dá uma foto, não comem um pastel, não tem nada, ninguém a escolha, quer namorar, esse creme, não comem, não comem, não comem, eu me peguei, e uma mulher que havia filme lá, que eu não estava louco, esse tempo eu estava do lado, eu estava falando uma moça, aí ela terminou com a missão, por quê? não, você é muito péssimo não, o que eu fiz, irmão? não, você abriu o porta do carro para mim não, você gostou de mim não eu falei, irmão, eu abri porque eu estava do teu lado assim e eu me ensino não, eu quero ver se você é muito grudo muito chato aí me tomou dava a luta e dava, tava na cara e dava, pá e não conseguia eu, vai pegar ele o ser humano tem que aprender a dar valor quantas mulheres de Deus tem um homem de Deus ou quantos homens de Deus tem uma esposa de Deus tem homens, tem um monte fora da igreja e ele fica na igreja com uma moça e muitas vezes ele tira lá na casa de Deus e a mulher besta é de uma que me achou horrível porque não morreu com bebida você tem mais nada que eu não vi não você vi? você não vai casar não, brincadeira eu sou aí o povo olha só quer melhor melhor que eu eu fui na igreja dela pregar ele só deixa ela lá e sai a noite de dormir para jogar de novo estou entendendo para não estar com raiva dela que ela tem nada para repetir eu vou te provar nesse texto que eu estou pregando tem que deixar as coisas morrer a luta diz assim quando é que morreu morreu um ciência eu não sei bom a luta diz que o Davi estava chorando enquanto o menino ainda estava vivo a luta diz que quando o menino morreu eles não queriam dar notícia para o Davi porque eles ficaram com medo de Davi fazer outra coisa errada se matar porque o cara estava sete dias só chorando, chorando, chorando imagina ele ficar sabendo que o menino morreu aí tem outro discurso no ar ouve o que não morreu aí ele chama o cara desgatou a luta de correr e o menino morreu morreu sabe o que está ali? a luta diz que se levantou tomou banho fez barra se mexeu e anorou a Deus o que ele viu? aí a pessoa falou assim mas Davi mas Davi como tu fez isso? o menino morreu você fez isso agora quem não morreu você vai e se levanta irmão, tem gente que quer você na derrota quer você só no seu primeiro meu menino trouxe hoje ali para te levantar ou vai ao rosto ou o outro quem é primeiro em você ou ele é primeiro em você ele vai te dar graça ele vai te dar graça e vem morrendo chorando ele está me dizendo como a sua você tem a minha palavra que derramou lá levanta tua cabeça mas como Davi aí a pessoa diz que Davi falou não eu levantei agora um dito porque Deus Deus fez permitiu Deus seja louvado é igual um choque não fica aí sofrendo morrendo porque não te honra não irmãos pessoas famílias até que sempre te brilhar falando valorize você porque Deus tem que ir na tua vida vai vir na tua mão porque meu cérebro vai vir a vez vai vir agora vai vir a prosperidade vai vir a prosperidade vai vir a prosperidade vai vir como Deus Deus do céu escute a Bíblia diz que ele foi se alimentar o rei pode na Bíblia significa alegria alegria e depois a coisa que aconteceu olha pra alguém procurou pra alguém e diz assim o salão morreu o menino morreu mas Deus deu o rei o salão disse que deu o lugar mais sábio o que Deus quer dizer pra você que Deus vai ter melhor se perdeu o outro mas Deus tem poder pra mim abençoar eu vou pregando aqui fale isso do teu povo Deus é justo de olhar no sangue eu vou abençoar o balde eu vou roubar o balde eu vou abençoar meu filho ele ama minha casa ele ama minha casa Deus sabe que eu amo estar aqui eu falei de dinheiro eu digo é que eu amo estar na casa de Deus eu também sou besta sempre prejuízo também sou besta é 40 e pão os anos cantando eu sei até uns estados do Brasil que eu posso viajar pra ganhar uma oferta boa só que eu não faço isso eu vou contra o meu manda e aí pra mim quando eu volto tá certo eu lembro que eu tava lá em Gachome em Gachome é onde tem um monte de fúzio que já ouviu falar de monte de fúzio do Japão porque é uma menina se você tiver aqui em Gachome já vai gostar e ela vai essa mexinha magrinha tá lá limpando ela só faltou para rebocar olhou pra mim com a cara de brava para rebocar ela parou aqui para entrar demorou as suas quase meia hora 40 minutos com uma faixa para a senhora foi olha eu vou brincar eu fui para mim eu fui 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 o chapa volta lá rindo ela parede aí ó entrou aí começa a refúria a refúria a refúria a refúria ama a casa de Deus alguém é com a dina você não viu nada nada amor eu rei claro que ele precisa de de ajuda que a gente precisa de um abraço de ser uma honra de ser mas a gente ia na casa de Deus alguém amava a casa de Deus e Deus deu pra ele Salomão o seu Salomão vai ser morreu óbvio aí vai vir o Salomão eu vejo esse moço aqui agora foi vista eu vejo quando Deus mostra que eu vim de visão é como se alguém passasse na faixa mas alguém não ou seja só que Deus vai te honrar Deus não te honra eu vejo toda a faixa toda a faixa só que suas garrafas peixam mas pode sofrada devem ter que ajeitar como que ela ajeita você não é qualquer uma eu vou te ajeitar o fim sempre é se alinhando agora é dois responsáveis tem bebê tem que eu pregando aqui não fica achando que eu sou a quarta pessoa da trindade não assim não se der alguma verdade eu não peço mas eu sinto fé que como vai levar para o céu santidade vai nos levar para o céu mas como proveito Deus me dá aproveita fala então a tua história e vai trazer o fim de bom sobre você de alegria vamos vamos lá e as portas vão se abrir porque Deus é justo está entendendo isso? está entendendo isso? alegria alegria para o Senhor te alegria na glória e Deus está entendendo vamos nessa cara aí vai dar tudo certo eu compreço a vida de cada todo tanto barra está encolhendo não posso mostrar a coisa aqui eu perdi Deus vai nos honrar alem do coração Deus é contigo eu estava contudo escutem nós esperamos os igrejos em combate no Japão fica perto na boia oito horas de toque eu morava lá não eu já tinha morado aí eu vim pro Brasil e voltei lá pra pregar quando eu fui nessa igreja tinha um casal com uma criança aí o Espírito Santo eu vim assim ela canta e ele canta e toca e eu eu falei assim eu falei na minha cabeça humana deve ser aqui né aí eu teve que eu morro de aí eu fui pregar pegando na minha filha eu falei que vocês estão mudando aí o pastor vingando me na não porque eles ainda não são casados no papel não pode beleza amém aí eu pensei quanto tempo foi? treze anos eu falei eu pensei um cajado eu falei eles falaram assim eu tenho que entrar aqui no Japão porque é muito caro o pastor vai casar só que eu eu já tinha rodado as igrejas tudo já foi ó eu tava com o bolso do meu laser lotado de cheio de caramba eu tinha mais de um crescimento em real só no bolso nada ninguém ropa ninguém aí eu falei legal quem você é que é é caro eu falei qual é que é aí nem sei uma hora ele eu paro um estudo o pastor olhou para o garrado muito rígido eu falei assim olha aí ele olhou não eu falei ei não pega é mentira aqui eu falei o pastor sabe por que isso igreja é bom porque tu é milionário que a igreja é milionário quando eu cheguei no aeroporto um tempo desse atrás serviu um cartão 120 e por dentro da empresa você não pula o cara com o que eu perdi só que até hoje eu tenho amigo aí eu falei por isso não adianta encher de oferta e o membro deu aqui uma senhora que está com uma caramba com uma júlia com uma cesta básica que tu não fizer você está pegando você está errando a igreja diz se eu posso te ajudar e eu não vou fazer eu vou pecando aí volto ele aí eu compro peguei o resto de dinheiro paguei o negócio de três e fui para Riachó só que eu montou um estudo de gravação que eu faz o dinheiro eu queria comprar as coisas da rede é rola de tudo o povo eu mudei o dinheiro vestido o dinheiro aí eu comprei errado de gachorio no curso de gachorio tinha eu como pastor com a esposa e pago para a pessoa no domingo de gachorio ninguém quer morar lá porque é muito frio e as páginas passam prova e não pagam bem é o pior lugar de igreja para se ir porque é uma cidade cheia de coisas rústicas de samurai naquela época é um peso espiritual só você ir e você vai entender eu estou lá falando meu Deus agora como é que eu vou fazer eu tenho que comprar um computador da Apple e o dinheiro que era do notebook que eu não tenho de oferta e eu estou lá no culto capo de tudo o pastor todo sem graça que não tinha oferta para me dar eu vou matar o assunto então eu joguei lá no monte correi na neve no burro aí me chamaram para almoçar jantar vamos jantar fizeram em frango lá aquela panela ilusa hora esses trem carros também na panela gordão aí eu estou comendo assim aí eu conhecia que uma menina novinha se tivesse a menina com a irmã dela disse o senhor estava falando vem cá no quarto eu falei não 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 eu vou ir para de ela eu falo dele assim rindo aí quando eu estava assim o pai eu como é que ele viva aí eu sentei assim quando eu sentei tinha um notebook daí no fim o fim a caixa estava lá o sufor as coisas do nosso aí ela olha o que eu ganhei ai o que pensam a menina na minha falou só que o que eu estou falando aqui para vocês eu não falei lá ninguém sabia e eu ai a menina falou assim olha o que eu ganhei que pensam olha o que eu estou tão feliz era o branco eu falei mas o que eu ia comprar? Franco lindo notebook lindo grande bem chique bem ouvinte Ele cheira na mão Aí quando a menina não vinha falou assim Mas você vai fazer uma outra coisa Com essa cara, moleque, eu vou lá Deus vai ter um titã Eu falei até com o meu pai Aí falou pro pai, eu gosto Eu clamo Aleluia Deus vai cuidar de você Esse tempo eu tava no Japão E deu vontade de comer feijoada E lá não tem E o povo trabalha muito Eu atendo mais a noite as igrejas Aí eu passo o dia com o meu fruto Com umas coisinhas na casa do povo Na casa do irmão do filho Aí eu tô lá Um desportado de feijoada E não tem nem a pena Aí eu vou comer uns Um milagre Pra você ver quanta uva lá Você balança e tem uva dentro Peda de uva Quanto é laranja? Tem laranja dentro A coca-cola de lá não faz mal Só que o pai não tem gás É muito diferente Eu tô lá Aí bateram lá Pem, apertaram na companheira Aí pudei a pessoa Aí era dois Uma japonesa Brasileira E um japonês Um irmão japonês Aí eu chegava Tipo assim Tipo assim Subiu mais cem Eu acho que ele só achava Peraí Subi Subi maçã Ai Como é que não sai Tô assim Tô me lembrando Aí Engraçado Aí eu disse Aí a mulher fala em português Eu entendo um pouco de japonês Mas ela falou assim Porque minha mãe veio do Brasil E trouxe umas coisas Ontem E fez uma feijoada pra gente Você sabe o que é feijoada? Pastor Você aceita? Eu trouxe uma dica E tava frio mesmo Trouxe a vaga de zero Me levando Eu bebei Falei Glória a Deus Aleluia Aí eu vou te falar aqui pra encerrar O que você quer de Deus? Ah mas Deus me deu ainda Deus não ouviu a oração de Davi O que ele morreu? Ai Deus Deus O que você perdeu? O que morreu na sua vida? E Deus quer te dar melhor Então o senhor Ah mas eu perdi isso Eu perdi aquilo Perdi aquilo Tu acha que eu queria sair do universo Eu nunca Eu ganhei muito tempo Quando eu tenho tarde Tudo Se eu tiver Eu já tava com o cabelo Tá caindo aqui Se eu já tinha colocado Nossa Tinha tudo Cantava só nas regiões Nas regiões regionais De São Paulo Com o mínimo Nove mil pessoas Cantar e tocar No maracanã Cantar o piano Tocar e cantar Aquelas reuniões enormes Nossa Senhora era top O carro Ele dirigia pra mim Que eu nem dirigia em São Paulo Que eu não sabia Estar em São Paulo Chofé O cara usava Uma conha Numa luz branca Batei a porta No carro Pra café Tu acha que eu queria sair do ar? Nunca E Deus me incomodando Eu falo Que a vida é demais E eu morro Naquelas reuniões Senhor Senhor eu sei Que tudo Que se honra Sei Sei Também Que me conhecem Quem já foi aqui na igreja? Começava Já foi? Começava Uma coisa assim Tudo tocava Eu lá Que era muito organizado Muito lindo O bispo Jorge Põe uma cena Deitado E vai me falar Com a gente Ele entra Atentos E sai De repente É tipo Bate Ele entra E permite E sai Eu falei Duas vezes Não dá de mim Lá da da Revolta Lá da Revolta Aí aquela Pisa Toda Espírito Santo Sai daí Eu falei Do que Tá Que Meus sapatos Eram tudo Top E me era Ponto Tudo chique E me era Ponto O cara Não tem esposa Nem Pra me largar Então Aí Dejei Aí Espírito Santo Vai fazer Minha obra No jefe Vai cantar E pregar A mão de ninguém Que ir Sai do meio Deles Eu tô Tivendo Uma direção Nada Nada Deu querer Sair Eu não Saí Um dia Um bicho Me chamou A primeira vez Botou na minha Calha E falou Sim Eu posso Eu até Não sei Mas eu Não sei Alguma coisa Vai Agora Aqui Eu falei Isso Pelo amor De Deus Eu fico Você não Fez nada Eu conheço Sua vida Eu já mandei Curucar Sua vida Toda Olhar Você De observar Você Não Mestre Tipo as moças E ninguém Tu é Tu é Cristão Mas Tem Eu posso Você Vai E mora Aí Depois Eu tentei Outra reunião E mandou Imbora Aí Eu vim Para o mundial Lá Ele vai Com o sábado Vem Eu teclado Meu um dia Um pastor Passou Vai Com o Lula Caríssimo Eu trouxe Do Jacob Nunca Mais Um pastor Aí Eu vim Para a Goiânia Com a carta Do Que usa chapéu Que se chama Paulo Domingo Ele assinou Uma carta Que um Obreiro Um pastor Ele assinou Para me receber Aqui com ele Lá perto Da 44 Em 13 Quando eu cheguei O bíblico Já estava lá Eu cheguei Bússio Fugir do que Deus quer Para mim Que é o que Deus Vem para mim Está aqui Porque eu queria Ganhar É bom ter dinheiro É muito Para passar De volta Hoje Um bagagem De volta De volta De volta Jesus É E eu Quando eu chego Diz que me atende Eu mostro A carta Sabe o que Eu estou falando Diante dele Eu nunca vi Eu nunca vi Uma pessoa Fazer Tanto de cem Ele pegou A carta Olhou Carta Que eu vi Saiu Virou as costas Rasgou a carta E nem falou Por que O que Deus tem Da minha vida Para tua vida Não adianta Não força Barra Não que Deus Tem claveiro Para vir Mas o que ele Não tem claveiro Vai ficar fechado Não adianta Para mentir Ficar triste Com Deus Com raiva De Deus Ficar cabendo A cabeça Ficar ânimo Ficar crente Tem hora Como eu tive Um momento Para encerrar Eu fico calado Sabe o que eu Olho Olho Eu nem Que volta Vim Com a cara No chão E fico Calado A minha mãe Esses dias Que levou Para passar Dois semanas Para o Rio de Janeiro Ela tem Trabalha Futebol Riquíssima Ela é perdona Eu estou Para passar Para passar Para passar E está Vindo Para Hora Tu não Cansa De orar Na rua Tu vai Pilar A raça Tipo O reino Quando eu Não sou O reino Quando eu Estava E perdido Fique Verdão Só Fique Orando Ela é Fique Ela é Cris Do jeito Dela Que não Entende Vamos Se quer De pé Aleluia 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 Deus É só Não Não Vou Dizer Que ela Está Tente Tá É Eu podia Dizer Que ela É Para Da idade Mas Deus Está Passando Agora Raio X Com Raio X De Saúde Por causa Dos teus Os Os Teus Leitos Teus Deus 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 Estão Aquelas Máquinas Que o Pessoal Entra Assim Tu Está Numa Espiritual Deus Está Passando Nessa Máquina Ele Diz Para Eu Já Turei Eu Já Dei Vida Para Ela Para Ela Estar Ela Tem Ela Dá A Para Ela Donde Ajudar O Próximo E Deus Viu E Dê E Vão Honrar Ela A Mesa Dela Vai Ser Vida E Saúde E Prosperidade Que Deus Te amou Mulher Para Esse Jovem Olha Para Tu É Crente Essa Vichinha Morena Aqui O Varão Está Com Ela Talvez Essa Vida Que Abençoada De Deus Você E Vocês Vão Larem E Disser Realmente Deus Abençoado Glória Glória Mas Eu Estou Estou Orado Vou Passar Orado Para Vocês Eu Fiquei Quase Três Semanas Internada Com Covid Na época Estou Por 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 Grave Semana Eu Estava Muito Triste Arrasado Para No Hotel Aí Eu Peguei De Tendado De Máscara Eu Fui No Hospital Tirei A Máscara Cinco Pessoal Andei Falar O Fantas E Deixa Eu Pega Covid Agora Tá Fá Eu Preciso Pega E Deus Falou Para Minha Sim Tu Vai Pegar Covid Mas Não Vai Com Eu Falei Não Eu Tenho Que Pegar Mal Minha Tá Tão Facilita De Eu Conheço O Céus Eu Rebatado Dois Conheço O Inferno Eu Sei Que Eu Sou Salvo Errando E Pegando Mas Eu Não Quero Mais Viver Quem Já Passou Muita Luta Sabe Vai Alguém Pode Até Me Jugar Mas Eu Não Quero Me Viver Eu Quero Matar E Se Eu Me Matar Eu Vou No Inferno Então Vai Me Prepar E Luta Aí Eu Pontei No Hospital Peguei Meu violão E Pensei Cantar Só Música Que Eu Envido Muita Música Só Música Do Céu Me Leva Eu Não Quero Mais Vicar Aqui Me Leva Eu Quero Vicar Contigo É Isso Música Assim Milagre do Saúde Aí Deu Um Quatro E Ponto Da Manhã Eu Puxilei Aí Puxi Eu Falei Arrela Para Eu Vivi Uma Fila Moça Uma Porta Tinha Essa Porta De Casa De Artista Enorme Bem Estreita Bem Estreita A porta E Eu Vi A Minha Roupa Ela Branca Quem Já Viu Neve Quando O Sol Bate A Neve Quando O Sol Bate Ela Fica Meia Azucina A Minha Roupa Roupa Do Pessoal Que Estava Na Vila Era Água Azul Não Azul Claro 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 A Coisa Mais Linda Eu Falei Nossa Eu Morri Glória a Deus E Eu Estou Andando Mas O Porta Entrando Claro A E Terminado Eu Falei A Porta Estreta Mas Eu Passo Lá É Grandona Alta Mas Parece Que Não É Minha Porta Aperta Eu Passo Lá E Eu Olhava As Pessoas Não Dá Para Saber Se É Homem Ou Mulher Você Não Consegue Olhar Sexo Eu Vi As Pessoas Eu Pensei Entrando Pensei Pensei Não Do Lado Direito Vem Um Vento Da Coda Tua Roupa Marrom Assim Veste Dei Um Vento 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 Não Tinha Olo Não Tinha Nada Era O vento Não Era O Anjo Esse Vento Vento Eu Não Tenho Vento Vento Assim Mas Eu Falei Nossa Ele Para De vez Enquanto Na Frente De Algumas Pessoas Aí Ele Parou Assim Na Frente Com Três Pessoas Gente Alinha Assim Pé De Eu Olhava Daquela Saia Uma Caixa Do Pé Uma Caixa E Sai Um Instrumento E Eu Entrava Dentro Da Barriga Da Pessoa Eu Falei Nossa Que legal Beleza Aqui É Diferente Aí Vem O Pé Parou Pé De Pé Quando Ele Falou Ele Falou Nada Ele Trouxe Uma Caixa A Caixa Abrida Era um Trompete Eu Tive Trompete Há Muito Tento E Eu Falei Para Ele Assim Não Eu Quero Isso Não Só Que Eu Não Tinha Força Para Sair Lá Do Lá E Ele Não Eu Vi Ele Não Brilou Ele Abriu O Trompete Eu Vim Entrando Dentro De Mim Total Mim E Ele Falou Assim Para mim Sabe O que é isso Eu Falei Não Não Quero Isso Ele Falou Não É Porque Você Tem Muita Coisa A Fazer Na Terra Ainda Você Não Vai Morrer Quando Ele Fiz Isso Eu Acordei Na Minha Cama Já No Sábado Não Peraí Já Não Tomei Aí Eu Fui Para Escola Bíblica Contei O que Eu Tive Não Contei Eu Tive Para Morrer Porque Então Vou E Matar Contei Para Exercado Chateado Comigo E Eu Amigo A Cidade É Pequena Fiquei Envergonhado Que Toda Cidade Ficou Sabendo Que O Pastor Paulo Que Foi Traído Encerrou Espalhou Na Cidade Paraíso De Cocantins Quem Conhece Cocantins É Pequenininho Fui Eu Falei 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 Eu Morrei De Vergonha Beleza E Eu Estou Lá Aí Nasci Com Meu Feiro Eu Tenho Que Me Levantar Na Cama Que Não Consegui Eu Sou Mergulhador Formal Eu Tenho Um Filho Meu Mais Velho E Eu Não Fui Casado Que Era Muito Namorador Deus Isso Me Libertou E Eu Tenho Filho Que Ele É Trabalhador Petrobras Eu É Mergulhador Da Petrobras Trabalhar Algo Mar E Isso Pegou De mim Porque Eu Sempre fui Mergulhador Sabe E Sempre De repente Eu Vi Que Você Ficar Sem Ar Longe A Longe Do Cuco Voltar Não É Covid É Pior Covid É Muito Pior Aí Me Levaram Para o Hospital Eu Não Andava Não Conseguia Me Sentar Eu Não Falava Eu Ouvi Me Fim Colocaram Na cadeira De Roda Eu Não Conseguia Colocaram Uma Maca Aí Começaram Me Trocar De Quarto Ele Está Teorando Vai Trocando A Todo Médicos Chegaram E Desse Junto A Enfermeira Os Auxiliares E Eles Carregam Um Cheio De Tubar Porque Já Fez Tão Cocedimento Eles Furam A Gente Faz Um Paras Coisas Que Eu Estou Resumindo Cada Hora E Eu Estou Lá E Eu Falei Deixa eu Morrer Deixa eu Morrer Eu Estou Arriscado Ficar Na terra E cair Pecar Errar Deixa eu Morrer Me Prepara Me Leva Eu Sei Que Eu Estou Salvo Não Deixa eu Ficar Aqui Não E O Senhor Falava Dentro De mim Moça Você Não Vai Morrer Não Vai Resumir Eu Fiquei Todo Esse Tempo Lá Seis Dias Antes Eu Saí Do Hospital Uma Pessoa Sentou Na minha cama Só Quem é Na área Da saúde Eu Estava Tendo Espasmo Alguém É Na área De saúde A minha Ferra Mexia Sozinha Espasmo Uma Pessoa Sentou Na minha Câmara Eu Pensei Assim Eu Pensei O Médico É Recupado Eu Pensei Assim Nossa O 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 Sinta Na Cama De Uma Pessoa E Eles Falaram Que Tem Que Tubar E O 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 S O Estava aprendendo a curar Tirar sangue, tirar injeção E em mim, porque eu era já o corpo De fralda ré Parecia aquele boneco do Esqueci o nome do filme O Senhor dos Anéis Morrendo Só acaba Do baixo do corpo Sabe, porque a gente Troca a gente direito Eu estou gostado Não faz necessidade, mas tudo De fralda, vamos com a cor Repeladirando Se Deus não der sorte Para a gente, lá morre tudo Ó, no dia de estar passando E não morrer Lá, né? Amém, lá Vigil Saúde Olha aqui, irmão Olha o que Deus faz Sentou Pegou na minha perna Aí ele falou Aí ele falou Aí ele falou assim Pegando minha perna Você está morrendo Eu falei Quem é você? Ele falou Eu estou chorando E eu te chamei Quando ele falou isso Entrou lá Eu estou chorando E ele subiu Eu não vi mais Eu já não tomia Eu tenho muitas semanas Já não tomia Me deu uma alergia Eu puxei aquele trem de oxigênio Falei Nossa, eu estou esperando Eu levantei Não andando rápido Eu vou aqui Eu levantei devagar Em fralda Chorei Porque eu consegui escovar Meu pente Consegui fazer Minha papa Consegui Tirar a fralda Com a mãe E falei Nossa Ele curou Ele curou Ele curou Esse meu filho mais velho Fazia 11 anos Que ele não falava no livro Quando você está internado É filtro Relógio Celular Aí quando eu colar O banheiro A mulher De princípio Entrou No horário dela Para entender Que ela é quem me ajudava mais Ela tem que ser uma irmã Ela diz Cadê uma forma Na cabeça dela De currido Já tinha que tirar de lá Aí eu falei Eu estou viva Eu estou até cantando Fiquei com o bezinho Cantando Não gostou Não gostou Pelo amor de Deus Não gostou Eu falei Eu não estou cantando O café tem que ter o oxigênio Não gostou Mas tem que ter o oxigênio Eu falei Não Eu lembro As pessoas Vamos lá Andaram com o oxigênio Tive um negocinho Do solo Uma coisa Do sujeito O balão E Deus foi me inclui Amém Aí eu peguei meu celular Quando eu liguei meu celular Davi disse Meio filho não falava Meio filho Há 11 anos Davi disse Meio filho assim Vem agora que eu vim Mãe Não morre não Eu te amo Esses dias Esses dias Meu filho estava sentado A mesa E comigo Amém Por isso Por isso Eu não tenho Coloculado Mas se tem medo de morrer Não tem nada Meu Deus do céu Tem nada Diz que muitas pessoas Você vê na internet Um pedaço de calça Cortou cabelo Uma coisa que chamou a atenção do céu Eu estava com um anjo E eu vi cama no céu É alta Eu vou te falar uma coisa Esse pastor é doido Quando você chegar no céu Você vai dizer Nossa o pastor não mentia Não Eu falava a verdade A grana canta A grana canta Eu vi árvore Adorar a Deus Opa Eu vi Sabe Sair só Não tem pouquinho Igual desse animado não Mas eu vi sair só Adorando a Deus Quando eu falei assim Pô hoje Nossa As coisas Até fome Cada árvore Canta Ao anjo Alô pra mim Ele tem roupa Mas ele fala aqui Ele não abre a roupa Ele falou assim Olha Lá na terra canta também E agora Porque vocês não veem Todas as asas Essas foram tudo Tem vida Irmão Eu vi gozo no céu Pra você dizer assim Ah calma Você está de brincadeira Até a onça Sabe quem é crente Por exemplo Você é doido Irmão Eu dormi Aí Quando é nada Uma barraca Vem Que me deram E a onça Fazendo barulho Fala no barulho Os irmãos brincando Com mim Dizendo que a onça Tinha de pegada Porque eu era Sozinho Lá brincando Lá brincando Lá Logo dia de manhã Pé na minha barraca Tava cheio de pegada E a onça Não me tocou Dizendo que o que eu ia Uma coisa Menino Deus Basta Esses meninos Eu fui pegar No lugar Eu pisei Estava pegando Manga Num pé de manca Eu não sabia Que tinha copa Lá Porque fica a sua Eu pisei De uma copa Assim A quadra ficou Eu olhei isso Pra minha mente Assim Porque eu sou humano Eu falei Nossa Deve ser um cascadelo Só que não está Não está fazendo barulho Nenhum Mas a cor de cascadelo Ela não Pra mim Assim Eu falei Meu Deus Os irmãos viram Aí eu fiquei Com a cabeça Deu ser um pouco Para cá Para frente O que eu faço aqui Assim Que eu vou Eu falei Gente Para que a frente Lá 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 Aí a gente Pessoa Lá 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 Aí a gente Pegou uma velha Pá Matou Ela Vamos pegar Um metro e pouquinho E de santo Passou Não é Meio cascadelo Nosso Não falou Não Isso aqui É uma jararaca Vinte a trinta minutos Se te morder Se te morrer Eu morri Deus manda em tudo Ele está no controle Ele encerra Dizendo Não saia triste daqui Não deixa o nome Tirar Com alegria Isso tem que estar bom Para mim Você quer me abençoar Esqueça a mão Para mim Diga assim Senhor Abençoa o pastor Paulo Traz alegria Para ele Traz Vivo Para ele Pelo Abençoar as vidas Onde ele for Onde ele for Ele pregar Com a palavra As promissões Para ele Cuida dele Ai Eu me adoro Espiritualmente Me adoro Espiritualmente Cuido de mim Espiritualmente Senhor Abençoa Tu sabe Que eu amo A tua casa Tu sabe Que eu amo A tua alma Eu amei Esse homem Pelo Que eu amei Em ti Eu amo Essa igreja Eu amo Esse jovem Esse adolescente Eu amo A tua casa Então tudo Que sorte Eu já amo Meu irmão Aqui Oh Pai Tudo que sorte Muda a sorte Do teu povo Agora me amou Para o teu irmão Me amou Para o teu irmão Me amou Para o teu irmão Meu Deus E Pai Abençoa 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 Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa 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 28 Ainda Abençoa 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 Eu já todo tempo já faço muitas coisas Quero agradecer Vocês que conhecem o mundo de igreja Pastor Caiano Pastor Pimenta É amigo Eu mesmo que você não seja de lá Ou está visitando Pega meu contato O meu Instagram é Claudio Filho 75 Tá Arruma a agenda pra mim Arruma a igreja pra mim Me abençoa um pouco De lá Eu faço meu zap Tá bom Claudio Filho 75 Você não Todas as pessoas lá no Rio Eu em caixão Entrando Entravam dois homens com as roupas Tipo de Se proteger de abelha Com as botas brancas Aí o pessoal correndo e se colocava em caixão Todos os homens com o Rio Teve um Que eu não sabia que era Teria cor Antes de morrer Eu já estava andando Eu preguei pra ele Ah, eu preguei pra ele Deus me revelou que ele tinha Não vou falar a verdade Ele estava filmando Por ética Ele não estava com a vida legal E não era cristão também E eu falei Eu fiquei tão cheio de Deus Depois que ele ficou Que eu Sem maldade Eu não tive de ginástica Eu falei assim Vai morrer hoje Ele imprimia Entendeu? Deixa eu falar Que isso ocorreu Aí eu preguei o meu diário Ele se converteu E graças a Deus Deus fez uma obra Na vida de muita gente Aí resumo Estava na hora do almoço Que esse povo quase não correu Mas ficou todas as marmitex lá Eu não comia Tinha Muitos dias Eu comia Cinco marmitex E liguei O meu pastor Falou assim Passou Tô doente Eu acho Eu comia Cinco marmitex Mas não Eu tô com fome Deus abençoe Vocês Muito obrigado Amém Obrigada Amém